Mais um espetáculo dantesco no circo de horrores armado por Bolsonaro. Você quer saber do que estou falando? Bom, antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, e, enfim, eu vou te falar sobre isso depois da vinheta. Pois é, meus amigos, minhas amigas, o que dizer? O que dizer, de fato, da entrevista de Bolsonaro ao Siqueira Júnior lá em Manaus? O que dizer, meu Deus do céu, daquela turba, turba mesmo, aquele bando de gente falando aquelas coisas, e até meio que querendo colocar como candidato a governo do Amazonas o Pazuello. Meu Deus do céu, quanta insanidade e quanta, assim, algo que me desespera. Como pode ter hoje alguém que tem um alcance tão grande, imediaticamente falando, fazendo o que o Siqueira Júnior faz? Esse cidadão teve a beira da morte. Esse cidadão não aprendeu rigorosamente nada com o que ele passou há algum tempo atrás, e não é uma coisa de tanto tempo assim. Há pouco tempo. E é incrível como nós vimos esse espetáculo adantesco. O bolsonarismo vai tirando da pessoa a essência dela reflexiva e ela vai se lançando para o ridículo de uma maneira que agora não é mais política que nós vamos falar. Agora nós temos que falar de comportamento. Agora nós temos que falar, talvez, de psiquiatria. Porque é caso de loucura o que nós estamos vendo. No Brasil de Bolsonaro, se perdeu a noção do ridículo, não se sabe o que é desenvolvimento, porque a economia está de mal a pior, e também as pessoas viraram CPFs. Já não basta o que Bolsonaro fez zombando das pessoas que estavam com Covid, lembram? Ou quando ele zombou das pessoas morrendo, sufocadas. Agora, agora vem essa brincadeira, se é que a gente pode dizer que isso é brincadeira, de CPFs cancelados. Como se as pessoas se resumissem a uma sequência de números, que é o CPF. Como se pessoas fossem coisas, não tivessem sentimentos, não tivessem famílias. O que nós estamos vendo é exatamente um ciclo de horrores, onde se perdeu tudo. Com Bolsonaro, rigorosamente, perdemos tudo. Inclusive, há decência, porque por mais que nós não compactuemos com isso, o mundo nos enxerga como brasileiros, brasileiros que elegeram um insano para ser seu presidente. Não que outras nações não fizeram, não elegeram figuras tão patéticas quanto o Bolsonaro, aí vinde os Estados Unidos com o Trump e assim por diante. Mas o Brasil consegue superar. E com Bolsonaro, o ridículo não tem mais limite. O céu já superou. Já estamos na estratosfera, na estratosfera, melhor dizendo, do que é ridículo, do que é absurdo. Eu, sinceramente, fico pensando a que ponto chegaremos. Porque já estamos no fundo do poço. mas talvez iremos além, tão além, tão além, que eu não sei se será que a gente vai poder voltar um dia para a realidade, para algo melhor. Que estragos teremos, não só do ponto de vista econômico, mas também cultural, depois dessa tragédia que é esse desgoverno do Bolsonaro? Que tempos são estes? É o que eu posso perguntar. Eu não tenho muito o que falar, não, gente. É isto. Eu não tenho muito o que falar, não, gente.